Olá, mais uma semana se passou e é hora de saber os destaques dessa semana na Universidade Federal do Paraná. Sejam muito bem-vindos. Uma pesquisa que irá traçar o perfil das mulheres catadoras de material reciclável do Brasil foi lançada na semana passada em evento na UFPR. A iniciativa é do Ministério das Mulheres e conta com a parceria da UFPR no desenvolvimento e aplicação. A pesquisa, que deve ser concluída no ano que vem, procura ouvir, documentar e qualificar as demandas das catadoras para a elaboração de políticas públicas voltadas a essa classe trabalhadora. O lançamento da pesquisa aconteceu durante o primeiro Seminário Nacional Catadoras da Resistência, sediado pela UFPR em Pontal do Paraná. O evento reuniu cerca de 300 mulheres entre os dias 25 e 27 de outubro para discutir melhores condições de trabalho, igualdade de gênero e sustentabilidade ambiental. O encontro foi transmitido pela UFPR TV e você pode acompanhar como foram as discussões acessando o QR Code que está na sua tela. Uma ingressa da UFPR foi uma das vencedoras de um prêmio conferido pelo Conselho Federal de Enfermagem em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde no Brasil. A cerimônia, que aconteceu na semana passada, premiou Ginaína Cátia de Prauliveira do curso de pós-graduação em enfermagem da UFPR. Ela desenvolveu uma metodologia inovadora para diminuir a taxa de óbito em recém-nascidos na cidade de Pitanga, no interior do Paraná, onde ela atua como enfermeira. O procedimento consiste na aplicação de um formulário com questões objetivas relacionadas à gestação e ao acompanhamento da mãe e do bebê durante as visitas domiciliares dos agentes de saúde do município. A expectativa agora é que esse questionário possa ser aplicado em outras cidades do país por meio do SUS. Você confere essa matéria completa lá no nosso portal. O PREVEC, pré-vestibular comunitário do setor Palotina, está com inscrições abertas para o intensivão do Enem 2023. As aulas começam no dia 30 de outubro e seguem até 10 de novembro. É possível acompanhar o preparatório tanto na modalidade remota, com transmissões ao vivo, quanto no modo presencial, na cidade de Palotina. Você pode saber mais a respeito do projeto e fazer a inscrição para o intensivo direto no Instagram do PREVEC, disponível no QR Code logo aqui abaixo e também na descrição deste vídeo. As Ciências Agrárias da UFPR completaram 50 anos em outubro. O setor, que reúne cinco cursos de graduação da Universidade, forma profissionais e pesquisadores na área agrícola, florestal e na produção e no cuidado animal. Além disso, atua também no atendimento à comunidade, com o hospital veterinário e em vários projetos de extensão. Nós aqui da UFPR TV produzimos um vídeo comemorativo sobre o setor de agrárias, disponível no QR Code logo aqui abaixo. Queremos registrar aqui também nossos parabéns a todas e todos que fazem e fizeram parte dessa história. O Boletim dessa semana fica por aqui. Para mais notícias sobre a Universidade Federal do Paraná, acompanhe nossas redes sociais e o canal da UFPR TV lá no YouTube. Até semana que vem! Tchau! 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 Tchau!